Nós estamos aqui novamente conversando sobre a pandemia do coronavírus no mundo. Nós, infectologistas, temos sido por muitas pessoas consideradas como irresponsáveis alarmistas. Nós gostaríamos de chamar a atenção que a infecção pelo coronavírus é só mais uma doença que assola o nosso país. Além da dengue, além do HIV, além das doenças cardíacas, hipertensão, diabetes e todas as outras doenças crônicas de impacto. Em breve teremos influenza, então nós vamos ter, na verdade, três surtos andando paralelamente. Dengue, três epidemias. Dengue, influenza e coronavírus. O que nós temos dito e o que nós temos visto com todas as estatísticas é que este vírus é um vírus de baixa detalhidade. No entanto, com uma grande capacidade de gerar problemas. O que significa isso? De impactar o nosso sistema de saúde. E os cálculos são matemáticos. Vejam bem, vamos usar o nosso exemplo Santa Maria usando um número redondo, 300 mil habitantes. O melhor cenário seria 1% das pessoas infectadas. Destes, a grande maioria realmente não vai ter nada. Só que 15% destes mil terão, aliás, destes 3 mil, dessas 3 mil pessoas, desse 1%, terão necessidade de assistência à saúde. O que significa que nós teremos 450 pessoas, no melhor cenário, que precisarão de retaguarda hospitalar. Do total de infectados, 5%, em média, é isso que tem acontecido em todos os outros países, precisam de terapia intensiva. O que significa que no melhor cenário, 300 mil pessoas, 1% infectados, são 3 mil pessoas, 5% disso, 750 pessoas. Nós temos 150 leitos de UTI disponíveis em Santa Maria para atender só coronavírus? Onde vamos colocar os nossos infartados, os nossos pacientes com AVC, as nossas pessoas que tiveram fraturas ou politraumas e precisam de terapia intensiva? Então, o que nós vamos fazer com essas pessoas? E daí, uma pessoa com coronavírus que vai para a UTI, ela não vai sair em uma semana. Se ela necessitar de suporte ventilatório, como se prevê, o que está acontecendo no mundo, é que essas pessoas estão impactando o sistema por 15, 20, 30 dias. Se vocês olharem as estatísticas, tem 500 mil casos, 20 e poucas mil morreram, 100 e poucas mil recuperaram. E os outros, onde estão? Eles ainda estão impactando o sistema de saúde. Saindo a matéria do nosso secretário do Ministério da Saúde, dizendo que o Brasil tem mais leitos de UTI do que a Itália, o Reino Unido e a própria França. Onde estão, nós não sabemos. No Diário de Santa Maria, hoje, está escrito que nós não temos nenhum leito de UTI SUS para atender COVID. E aí, Nova Iorque extrapolou sua capacidade de UTI. Portanto, onde é que eu quero chegar com isso? Coronavírus é só mais uma doença. Nós talvez tenhamos no Brasil, número de leitos de UTI por mil habitantes adequado, como diz o secretário. Melhor que os países de primeiro mundo. Mas esses leitos não estão todos disponíveis para atender coronavírus. Porque ela é só mais uma doença. E esses leitos não foram criados só para isso. E além do que, nós temos que olhar as características de cada região. E as características, assim, esses leitos são privados, são públicos. Está escrito no Diário de Santa Maria, não tem leito SUS de UTI para atender coronavírus, hoje, em Santa Maria. E Santa Maria não vai atender só a Santa Maria. Atende demanda de uma região. Então, pessoal, vamos lá. É só mais uma doença. Sim. Num sistema de saúde que já está deficitário. Sim. Vamos enxergar o óbvio. E nós, quando fizemos o juramento de Hipócrates, fizemos o juramento para atender pessoas. E não para decidir quem vive e quem morre. Isso não nos cabe. Então, a nossa máxima é, se preservem, fiquem nas suas casas, ainda não está no momento de nós sairmos. O exemplo da Coreia do Sul é baseado em testagem maciça, que me diz, teste rápido. Quem tem anticorpo libera, quem não tem anticorpo reclui. Mas, assim, ó, nós não temos isso. Nós não temos sequer testes para fazer o diagnóstico. Nós não temos a mesma realidade dos Estados Unidos. Nós não podemos seguir. O próprio presidente Trump está mandando cartas para as pessoas que permaneçam nas suas casas. Então, não está no momento de sair. Nós, profissionais da saúde, não podemos fazer isso. Nós temos que sair. Então, por nós, por vocês, pelas suas famílias, permaneçam em casa. Ainda não é o momento de sair. Obrigada. Obrigada.